Aqui mais uma rua, no estado de abandono também, aqui na cidade de Itapuá, Santa Catarina. Estamos mostrando aqui no canal a situação das ruas da cidade, uma vez que, por lei, nós temos o direito de ter asfalto, calçamento, para uma boa mobilidade da população. Mas, infelizmente, aqui em Itapuá é um abandono generalizado. Não tem nada de asfalto e muito menos de calçamento. E a ideia nossa de mostrar isso no canal é pedir que a administração faça esse trabalho, que é uma obrigação da administração fazer. Claro que isso depois vai ser cobrado à população, mas é, ó, mais uma rua sem nada de asfalto e nem calçamento. E, então, como eu estava falando, é uma obrigação da prefeitura fazer o asfalto. Então, a gente não está pedindo nada assim que não seja possível. É possível, uma vez que a prefeitura depois vai cobrar do munícipe, dos proprietários das casas. Então, não tem nada de anormal reivindicar esse trabalho da prefeitura, esse serviço da prefeitura. E aí E aí Obrigado.